21 açudes que vão receber água do projeto de integração do Rio São Francisco vão ser revitalizados. São 7 reservatórios na Paraíba, 4 no Rio Grande do Norte, 6 no Ceará e 4 em Pernambuco. A integração do Rio São Francisco vai melhorar a oferta de água para mais de 12 milhões de pessoas.